17 de setembro, dia que eu me lembro, vamos dar uma atenção especial para o dia da compreensão mundial. Em 17 de setembro é celebrado o dia da compreensão mundial, que tem como objetivo mostrar às pessoas a necessidade de compreensão para o bem-estar e convivência entre todos os seres humanos. Cada ser humano é diferente em aspectos físicos, comportamentais, de valores e ideias, e por isso é fundamental que seja criada uma cultura de respeito, seja no dia a dia de cada indivíduo e também como sociedade. Assim, a compreensão é entendida como um fator fundamental para que seja mantida a paz mundial e também respeitados os direitos do próximo. A não-violência nunca deve ser usada como um escudo para a covardia, ela é uma arma para os bravos. A frase que mais gosta de Gandhi é a que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. A palavra é a que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo. A palavra é a que diz, seja a mudança que você quer ver no mundo.